Olá pessoal, então, esse dia eu fiz um vídeo aí falando que eu tava esperando, tinha feito um pedido de um estabilizador pra câmera, né, pra celular, e hoje acabou chegando, depois de muitos dias, né, demorou uns, demorou já umas três semanas ou mais, parece uns 20 dias ou mais. Quatro? Não, umas três semanas demorou. Foi duas, não? Foi três. Então, hoje acabou de chegar aqui, eu vou estar mostrando pra vocês o equipamento, pra ver se as próximas filmagens ficam melhores, né, eu vou virar a câmera aqui. Hã? Não, tem que virar pra policializar. Vai lá, eu sigo aqui. É, pessoal, vocês estão ouvindo minha voz aí agora? Agora, eu vou abrir o equipamento aqui, ó, pariu? De outro vídeo. De outro vídeo, fica melhor. Ah, então eu vou ter que guardar essa coisa aqui, ó. Vou ter que abrir pra encontrar aqui. Como eu vou levar esse viagem, vou ter que, vou ter que abrir assim. Você vai levar dentro, seu cachê? Não, mas eu tenho que, eu tenho que recortar a nota aqui, né. A nota fiscal é isso aí? É, não tem nota fiscal, né, mas aí é... Só pra, se caso, se caso a alfândega exigir, né, nota do aparelho, alguma coisa, a única coisa que eu vou ter pra comprovar vai ser esse papel aqui. Então, aqui, eu vou recortar aqui, eu vou levar na viagem. Pra poder... Não tá não, hein? Já com o celular, ó. Ele! Agora é isso aqui. Vamos ver se as próximas imagens aí, né, vai ficar melhor. Depois eu vou fazer uma filmagem com ele. Pra ver como é que fica... Como é que fica a estabilidade. Tá bom, você acha que eu vou te abrir esse negócio aqui? Tá bom, você acha que eu vou te abrir esse negócio aqui? Tá bom, você acha que eu vou te abrir esse negócio aqui? Vem bem embalado. Será que é pesado? Será que é pesado? Não, não é pesado, né. O aparelho, deixa o modelo ali no ar. Peraí que tá batendo reflexo. A X. Aqui é o aparelho. Aqui é o aparelho. Aqui é o aparelho. Aqui é o aparelho. Depois tem que colocar aqui o celular aqui. Estabilizar ele. Coloca aí já o iPhone ali, ó. Pega ali. Não, mas eu acho que tá sem bateria. Precisa de bateria, é isso? Tem. Vai bateria. Mas acender o agulizinho aqui. Vai bateria pra que é isso aí? Hã? Pra que que vai bateria? Esse aqui tem três motores. Tem um aqui, tem um aqui, tem outro aqui, ó. Esse aqui que vai dar estabilidade. Eu tenho que colocar o aparelho aqui agora, né, pra dar... Pega ali, ó. Fazer calibrar ele. Depois eu vou ver como é que funciona isso aqui. Então, gente, isso aqui, ó. Eu só... Fazer um vídeo de apresentação do aparelho. Depois eu vou ver como é que isso aqui funciona. Vou dar uma lida aí no... Manual. O negócio é meio... Até não é meio pesado, não. Mas como eu não gosto de ficar muito a beirada na minha cara, né? Não parece muita ferrura da cara, então, né? Mas aí tem um lugar de colocar uma extensão aqui, ó. Deixar mais longe um pouquinho. Alô, gente, ó. Não sei se tá vendo o vídeo aí. Pra vocês que tem... Tá começando a fazer vídeo aí, ó. Esse aqui é o aparelho que dá estabilidade na imagem. Você vê esse pessoal correndo assim, cara. Com a imagem assim, a imagem tá paradinha, quietinha. Porque eles usam um aparelho desse. Então, vamos ver se eu vou dar conta de fazer isso. Funcionar direitinho também. Depois, nos próximos vídeos aí, vocês vão estar vendo aí. Falou, gente? Então, fica aí até o próximo vídeo aí. Falou? Bye, bye.